Uma Palavra Amiga, com o Bispo Odivan João 7, versículo 37, diz assim No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, faça o que? Vem a mim e beba Versículo 38 Quem crê em mim, como diz a Escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Olha para mim, por favor Quem tem sede, venha a mim e beba A sede que Jesus está falando É a sede da salvação É a sede de ter paz A sede de ter alegria A sede de ter vida A sede de ter salvação A sede de ter o nome escrito no livro da vida A sede de ser de Deus De ter Deus Por que que tem pessoas que vêm à igreja Elas não se firmam Porque dentro delas há uma sede E essa sede que há dentro dela Porque ao vir à igreja Ela não chega até Jesus Essa sede não é saciada E por essa sede não ser saciada A pessoa fica um tempo na igreja E depois acaba saindo Por que? Porque ela consegue vir até a igreja Ela consegue vir até o pastor Ela consegue vir até o bispo Ela consegue vir nas correntes Ela consegue vir segunda Ela consegue vir terça Ela consegue vir quarta Ela consegue vir quinta, sexta, sábado Ela vem domingo Ela vem até o bispo Ela vem até o pastor Até o pastor da segunda Até o pastor da sexta Até o pastor da terapia Ela consegue chegar Mas ela nunca chega onde Ela tem que chegar Quem tem sede vinde a mim E uma vez vindo a mim Ele disse Beba Então as pessoas têm sede Elas vêm à igreja Mas elas não conseguem ir avante Elas não conseguem Elas não conseguem ir além Elas não conseguem receber Essa água da vida Que é Jesus Por que? Aí o segundo versículo que a gente leu Explica Quem crê em mim Como diz o que? A escritura Então do céu interior Fluirão o que? Rios de águas vivas Duas coisas Quem tem sede Quem tem sede Vem a mim E beba Quando a pessoa tem sede Chega até Jesus Ela bebe Ela toma da água Mas quem crê E obedece Quem crê em Jesus Como diz a escritura Não só bebe da água Não só toma da água Mas você leu comigo A pessoa passa a ter dentro dela Uma fonte De água viva Que jorra Para a vida Eterna Quem realmente Nasceu de Deus Quem realmente tem o Espírito Santo Isso aconteceu Eu sempre ouço O bispo Macedo Falando Que o dia que ele nasceu de Deus Que o dia que ele recebeu O Espírito Santo Naquele dia que ele nasceu de Deus Naquele dia que ele recebeu O Espírito Santo Eu sempre ouço ele falando Já li os livros dele Já li ele falando Que quando ele nasceu de Deus Quando ele recebeu O Espírito Santo Dentro dele Passou a ter um desejo Tão grande De ganhar almas Um desejo Tão grande Um desejo Um desejo Imensurável De ganhar almas Que ele saia andando pela rua Andando pela rua E ele tinha o desejo De falar para todo mundo Que Jesus estava vivo Que Jesus existe Que Jesus é verdadeiro Por quê? Porque quando a pessoa Tem sede Vem a Jesus E uma vez Vindo em Jesus Como nós lemos Ela Crê nele Não como ela quer Mas ela crê nele Como diz a Escritura Ela não só Toma da água Da vida Como ela passa A ser uma fonte De água Viva Ela passa A jorrar Ela passa A jorrar Jesus Qualquer um Que olhe para ela Vê que ela tem Jesus Qualquer um Que olhe para ela Vê que ela é de Deus Qualquer um Que olha para ela Vê que ela tem Deus dentro dela Mas quais os erros Que as pessoas cometem Primeiro versículo Que a gente leu Quem tem sede Sede todos temos Você tem Eu tenho E qual o erro Das pessoas O erro das pessoas Você lê o que comigo Quem tem sede O que é essa sede Essa sede É uma sede Que nada satisfaz Você é um cara bonito Mas a tua beleza Não te satisfaz Você é uma moça bonita Uma mulher bonita Mas a tua beleza Não te satisfaz Você é casado Com um cara legal Mas sabe Não satisfaz Você está faltando Alguma coisa Você é casado Com uma mulher bacana Legal Mas está faltando Alguma coisa É a sede De ter Jesus Do Espírito Santo Eu já preguei isso Uma vez A pessoa acha Que o vazio Que ela tem Ou seja a sede É a falta De ter um carro Então ela trabalha 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 Geme Rala E compra um carro Depois ela vai descobrir Que ela está com um carro Mas aquela sede O que? Continua Aí ela pensa Que é a falta De ter uma casa De ter um apartamento Aí ela às vezes Luta dez anos Para ter uma casa Lutou dez anos Para ter um apartamento Depois que ter um apartamento Percebe que o apartamento E nada É a mesma coisa Porque ela percebe Que aquele apartamento Que ela sonhou tanto Para ter Aquela casa Que ela sonhou tanto Para ter Não matou a sede Aí tem gente Que acha que é aparência Então vai lá E pinta a cor do cabelo De uma outra cor Bota a lente de contato Muda a cor do olho Bota silicone Fica Fica diferente Faz lipo Fica sem barriga A pessoa Muda o corpo Muda os olhos Muda o cabelo Mas ela percebe Que aquela sede Continua Então a pessoa Vai ler livros Então ela lê livro De autoajuda Lê livro disso Lê livro daquilo Tem uma época Que ela parece Que preencheu Tem uma época Que parece Que melhorou Agora estou bem Aí depois de um tempo Ela percebe Que ela continua Com a mesma sede Aí tem pessoas Que começam a fumar Beber Depois usam drogas E ela percebe Que ela está se afundando Cada vez mais Mas a sede Continua A sede continua Aí chega uma época Da vida Que a pessoa Está 20 anos Com o marido 20 anos Com a esposa Aí aquele marido Fala assim É porque a minha esposa Não é mais a mesma Eu sou assim Por causa da minha esposa Aí ele já começa A alimentar o pensamento Do diabo De separação Aí não sossegue Enquanto não separa Aí separa Achando que A insatisfação A insatisfação O vazio A sede Era por culpa Da esposa Ele troca A mulher dele Pega uma mulher jovem E durante um tempo Ele se acha um rei Um príncipe Ele acha que ele está no céu Até ele acordar E ver que está no inferno Que ele troca de esposa E vê que o problema Não era esposa Ela troca de marido E vê que o problema Não era o marido Não fique triste Mas é uma realidade Aí chega o momento Que o homem Cansa de ser homem É verdade Por falta de matar a sede Ele cansa de ser homem Ele acha que ele tinha Que ser homossexual E a mulher cansa de ser mulher Acha que a culpa É dos homens Aí vira lésbica Mas está ali Aquela sede Aquela sede Insaciável Aquela sede Que nunca foi saciada Por quê? Ela vem à igreja Ela chegou até a igreja Mas ela não chegou Até a fonte Ela não chegou Até Jesus Ela chegou Até a igreja Jesus disse Vinde A mim Se alguém tem sede Vinde A mim Ela chegou Até a igreja Mas não chegou Até Jesus E por que Ela não chegou Até Jesus Repito O segundo versículo Que a gente leu Explica Aquele Que crê Em mim Como dizem As escrituras Este Desse do interior Fluir rio Fluir rio de água Você tem a bíblia Do lado da tua cama De vez em quando Você lê Mas você não obedece Não do teu jeito Mas como Tem que ser Você sempre será Uma fonte seca Você sempre será Uma fonte Seca Pergunte 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 Para uma pessoa Cheia do Espírito Santo Olha para mim Pergunte Para uma pessoa Nascida de Deus Pergunte Para uma pessoa Cheia do Espírito Santo Se ela tem vontade De fumar Pergunte Para uma pessoa Nascida de Deus Cheia do Espírito Santo Se ela tem vontade De usar droga Maconha Cocaína Pergunte Para uma pessoa Cheia do Espírito Santo Nascida de Deus Se ela tem vontade De adulterar Pergunte para um rapaz cheio do Espírito Santo Se ele tem vontade de ser gay Desculpa, peço perdão Pergunte para uma moça cheia do Espírito Santo Se ela tem vontade de ser lésbica Pergunte para uma moça cheia do Espírito Santo Se ela tem vontade de ser prostituta Pergunte para uma moça, para um rapaz Cheio do Espírito Santo Se ela tem vontade de babalada A pessoa nascida de Deus e cheia do Espírito Santo a alegria dela é o Espírito Santo, ela não tem vontade dessas coisas, porquê que ela não tem vontade dessas coisas? Porque ela matou a o quê? Sede que ela tinha, ela saciou, matou é meio pesado né? A pessoa saciou a sede que tinha dentro de si, então Jesus sacia a sede dela, o Espírito Santo sacia a sede que ela tem, Jesus sacia a sede que ela tem, agora a pessoa, a pessoa está na igreja, mas ela não consegue chegar em Jesus, justamente por não crer como dizem as escrituras, ela crê do jeito dela, então por não crer como dizem as escrituras, ela não consegue chegar até o Espírito Santo, ela não consegue chegar até Jesus, aí ela fica dentro da igreja, mas sem o Espírito Santo, aí claro o mundo vira um paraíso, aí o pecado se torna um monstro, o pecado enche os olhos dela, o pecado enche os olhos dela, o mundo enche os olhos dela, as coisas do mundo enchem os olhos dela, porquê que enche os olhos dela? Porque ela está num território de Deus, mas ainda pertencendo ao mundo, então a tentação não é de se entregar, a tentação não é de ser de Deus, é ao contrário, a tentação é de sair, a tentação é de cair na gandaia, a tentação é de fazer tudo que não presta, a tentação é de fazer tudo que é errado, mas porquê? Porque ela está na igreja, mas ela não, não crê como dizem as escrituras, e por ela não crer como dizem as escrituras, Jesus não é o primeiro dentro dela, e por Jesus não ser o primeiro, ela não consegue receber o Espírito Santo, entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra semana, sai semana, e ela está dentro da igreja, mas está longe de Jesus, quando a pessoa está dentro da igreja, mas longe de Jesus, a igreja se torna um fardo, a pessoa na igreja, ela se sente um peixe fora, d'água, porque ela está na igreja, mas ela não está em Jesus, então ela vem por vir, ela vem de medo, ela vem de medo que o diabo faça algo, ela vem por vir, é o marido que vem agradar a esposa, é a esposa que vem para agradar o marido, é o filho que vem agradar o pai, é o pai que vem agradar o filho, é o amigo que vem para agradar o amigo, mas na igreja, ela se sente um peixe fora d'água, qualquer forrozinho que estiver no quintal da vizinha, é o território dela, qualquer roda de amigo, num bar, é o território dela, quer ver ela está bem, é estar lá, quer ver está mal, é vir na igreja, se sente um peixe fora d'água, se sente, o que eu estou fazendo aqui? Aí às vezes vem para dar certo um negócio, aí às vezes vem para fechar um contrato, aí às vezes vem porque apareceu uma doença, às vezes vem para que no exame não apareça nada, aí às vezes vem porque tem um familiar precisando muito, mas o território dela não é o território de Jesus, o território dela não é a salvação, o território dela não é Deus, o território dela é o mundo, infelizmente muitos da igreja estão nessa situação, muitos, muitos, tem até aqueles que às vezes sentem uma emoção numa reunião, choram uma lagrimazinha, sentem uma emoção, aí espalham para todo mundo que recebeu o Espírito Santo, eu tenho dó dessas pessoas, porque depois de um tempo, às vezes semanas, às vezes até dias, às vezes dias, às vezes semanas, outros meses, a pessoa percebe que ela não, que aquilo que aconteceu naquela reunião, ela percebe que não foi o Espírito Santo, porque ela percebe que ela está igual de antes, ou até pior, aí ela pensa assim, caramba, não pode ter sido o Espírito Santo, porque eu estou pior do que antes, e não é, não é o Espírito Santo, ou não foi o Espírito Santo, verdadeiramente, quando uma pessoa nasce de Deus, ela se torna uma nova criatura, verdadeiramente, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a pessoa recebe o próprio Deus dentro dela, é o próprio Deus que entra nela, realmente a pessoa se torna uma outra pessoa, realmente a pessoa é uma nova vida, realmente a pessoa sacia a sede, e além de saciar a sede, verdadeiramente a pessoa transborda a água da vida, porque ela pode ter muitos objetivos na vida, mas nenhum é maior do que a salvação dela, e nenhum é maior do que o amor de falar de Jesus, por mais que não seja obreira, nem obreiro, nem pastor, mas o amor, Jesus está dentro dela, e Jesus não se cala, Jesus não se cala, Jesus está dentro dela, a alegria dela é falar de Jesus, para um colega, para um amigo, para um vizinho, para um parente, porque ela tem o próprio Jesus dentro dela, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, então nem eu, nem você, nenhum de nós, temos o direito de crer em Deus do nosso jeito, todos que crêem em Deus do seu próprio jeito, perderão a salvação, todos os que crêem em Deus do seu próprio jeito, na hora que você mais precisar, você vai perceber que Jesus não estava com você, todos, sem exceção, todos, sem exceção, na hora que você mais precisar, você vai perceber, que Jesus não está com você, Jesus só está com quem crê, como dizem as Escrituras, Mateus 16, 24, diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer fazer o quê? se alguém quer vir após mim, faça o quê? a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e siga-me, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, irá o quê? perder lá, e quem perder a vida por minha causa, vai acontecer o quê? achar lá, olhando com os olhos humanos, olhando com os olhos naturais, eu cheguei na igreja universal, eu tinha 18 anos, 18 para 19, e eu, eu já falei para vocês, eu ia para a noitada, enfim, eu era uma pessoa incrédula, quando eu cheguei na universal, que eu tomei a decisão, que as vezes a pessoa fala assim, eu tento mudar e não consigo, eu tento mudar e não consigo, eu tento ser diferente e não consigo, você não consegue, ouça isso, porque você não decidiu, o que você quer da tua vida, você não decidiu, se você quer ser feliz aqui na terra, e depois ir para o céu, ou se você quer sofrer aqui na terra, e depois ir para o inferno, você não decidiu o teu futuro ainda, e porque você não decidiu o teu futuro, você não consegue parar de ser um alcoólatra, de fumar, de ser mulherengo, de ser homem renga, você não consegue parar de ser uma mulher de muitos homens, você não consegue parar de ser um homem que tem amante, uma mulher que tem amante, você não consegue largar a prostituição, o lesbianismo, o homossexualismo, você não consegue largar mentira, o roubo, as drogas, o crime, você não consegue mudar, olha para mim, você não consegue mudar, não é porque o diabo é forte, porque o mundo é forte, porque o pecado é forte, porque todos são fortes, eu já preguei sobre isso, mas não é porque o diabo é forte, o mundo é forte, porque o pecado é forte, você não consegue mudar, é porque você não tomou a decisão, o que você quer da tua vida, o dia que você decidiu o que você quer, acabou, mas a falta da decisão faz com que a pessoa ache que é fraca, fraco só tem um que é o diabo, entre aspas, eu já falei que ele é forte, já preguei sobre isso, mas entre aspas, fraco é só o diabo, o ser humano ele é forte, o ser humano tem poder de decisão, o ser humano tem poder do que? De decisão, nós temos uma coisa que nem o diabo tem, o diabo não tem mais o livre arbítrio, se ele quer ir para o céu ou para o inferno, ele está acabado, ele vai queimar eternamente no lago de fogo e enxofre, mas nós seres humanos não, nós temos o livre arbítrio, nós temos poder de decisão, eu decido se eu quero ser homem honesto ou sem vergonha, eu decido se eu quero pegar a palavra ou se eu quero pegar uma arma e assaltar, eu decido se eu quero ser bom ou mal, eu decido se eu quero ir para o céu ou para o inferno, eu tenho o poder da decisão, eu sou forte, você é forte, mas enquanto você não decide o que você quer da tua vida, esqueça, Deus não pode fazer nada por você, Deus não pode fazer nada por você, enquanto você não decide o que você quer da sua vida, está escrito, você leu comigo, quem quiser me seguir, esse é o segredo, faça o que? Negue a si mesmo, ponto, tome a sua cruz, terceiro, e o que? Siga-me, é o sacrifício para ser de Deus, versículo que a gente lê o seguinte, quem achar a sua vida, perder lá, mas quem perder a vida por mim, achar lá, e tem gente que não, que está na igreja, mas não quis perder a vida, continua mentindo, roubando, adulterando, se prostituindo, continuando para a balada, para o fortal, 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 forró, para o samba, continua caindo na gandaia, quer dizer, a pessoa está na igreja, mas não quer perder a vida, ela quer aproveitar a vida, ainda tem a cara de pau de falar, quando ficar velho eu me converto, quando ficar velho eu levo Deus a sério, primeiro, quem garante que você vai ficar velho? Morre mais jovens do que velhos, mas infelizmente, infelizmente, maldito coração enganoso, faz a pessoa estufar o peito e achar que nunca, que nunca vai acontecer com ela, a pessoa estufa o peito, dá a impressão que todo mundo morre, mas que ela não morre, a pessoa estufa o peito, dá a impressão que ela não vai morrer, até a hora que vai acontecer com ela, se acidente, tiro, facada, o coração vai parar, essa pessoa vai morrendo aos poucos, dá tempo para ela, ai meu Deus, me perdoa, tal, Uma Palavra Amiga, com o Bispo Odivan